Vamos lá, vamos lá, a abertura é fácil, nós sentimos isso, Jean de Lima! Daí a sua ferrana, a escola do meu coração! É isso aí, meu nome é montado inteiro, e a bateria é disponível, a transmissão de segurança, não nos engano assim, não nos engano, E vem ver E vem ver E vem ver E vem ver Tchau, tchau, tchau Hoje a transmissão de atacar, de mil oficinares, tiro o foguete do romano e escravo, o povo foi o seu amor, sempre com o amor, e o povo se repitou, o povo foi o seu nome, o exército judicial da tradição serrante. O rei de calmares do amor, mas eu não vi, o rei de calmares, 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 Quem derra aí de bateria? Pergunta o nome dela pra mim Nós estamos aqui com a Coco Raia de bateria Da tradição ferrana Ela é Ela é do Japão Ouviu aí, Felipe? Olha o meu foco aqui, ó Eu estou aqui com a Coco Repedeu aqui Repedeu aqui Amém. 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 Com quem está aqui no bobo. A nossa princesa do canal. Vamos no bobo. Estou a sua natureza! Vá! Vá! Estou, Vá! Não conseguem, vou! Vá, vem! Mão, dê a sua família, e a sua família está toda! Ela, fazia-se... Ela é técnico de apoio, ela é compositora. E ela também é que me diz. Nós temos que fazer isso, nós temos que fazer isso. 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 Nós temos que fazer isso.